Aqui toca só as melhores. Prepare-se, aumente o volume, que o CD começa agora! Manda as raqueirinhas pra fazer amor no mar. Só tem jeito, 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 só tem jeito. Manda as raqueirinhas pra fazer amor. Começou a vaquejar de um anjo, com a assinrada, aguardou o cavalão, vaquei, vaquei, tava ligado. Também a mulhereta entra na competição, pra ver quem derruba boi. Banhar meu coração, começou a vaquejar de um anjo e fruta, amor, vaquei, vai trabalhando, vai trabalhando, é que? Também a mulhereta entra na competição, pra ver quem derruba boi. Bota as raqueirinhas pra fazer amor no ar. Eu solto enchei no gato, eu solto enchei no gato Banda a saqueirinha pra fazer amor no mar Eu tô na vida solteiro, já larguei a de casar Hoje eu sou o vaqueiro de espantelar Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casar Hoje eu sou o vaqueiro de mandelar Eu solto enchei no gato, eu solto enchei no gato Banda a saqueirinha pra fazer amor no mar Eu solto enchei no gato, eu solto enchei no gato Levanta as vaqueirinhas pra fazer E começou a vaquejar de uma disputa A cirrada, a garganta falou o vaqueiro Ele tava ligado, também a mulher Ela tá entrando na competição É Marcelo Cícero, cara é do vaqueiro Eu tô na vida solteiro, já larguei a de casaco Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado Eu tô na vida solteiro, já larguei a de casaco Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado Sou torreiro, tá Quando as vaqueirinhas pra fazer amor Sou torreiro, tá larguei a de casaco Quando as vaqueirinhas pra fazer Levanta as vaqueiro, carcará, escura Olha pra ele que derrapa dura o sangue Tchê, tchê, tchê Sucesso Oh, meu carinha azul, meu raqueiro Quinta sorteio, não gritei Olha o solinho do poder aí, hein Vão, bora que o Brasil é ouro, papá Essa água dá um fim de semana, chegou Viva, rola, na parra, no sítio, eu tô pegando Essa água dá um fim de semana, chegou Viva, rola, na parra, bora, carinha azul Do grupo do WhatsApp, todo mundo tá falando Que vai ser diferente, olha o que estão comentando A galera tá no clima, tudo esquematizado E vai rolar o sítio, todo mundo convidado Eu ganhei meu paredão, já comprei a bebida Mudei, cheia a piscina e convidei as meninas Só mais selecionadas as duas doques e Carinha azul, canta comigo aí Essa água dá um fim de semana, chegou Viva, rola, na parra, no sítio, do meu amor Essa água dá um fim de semana, chegou Viva, rola, na parra, no sítio, do meu amor Eu digo, é sabadão, fim de semana, chegou Viva, rola, na parra, greva e rapadura, acendei Você acha que é sabadão, fim de semana, chegou Viva, rola, na parra, no sítio, do meu amor No grupo do WhatsApp, todo mundo tá falando Que vai ser diferente, olha o que estão comentando A galera tá no clima, tudo esquematizado Rapadura acendeu Eu ganhei meu paredão, já comprei a bebida Mudei, cheia a piscina e convidei as meninas Só mais selecionadas as vezes, logo, que existe Até pras paniqueras, que eu daí E aí? Essa água dá um fim de semana, chegou Viva, rola, na parra, no sítio, do meu amor Essa água dá um fim de semana, chegou Sa, 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 sabadão, fim de semana, chegou Viva, rola, na parra, segura, machinho, vai Gente, vocês não sabem o quanto a gente está feliz hoje Eu fiquei com medo danado Quando o Neymar foi bater aquele pênalti Cara, meu coração veio aqui, olha Quando ele deu aquela cavadinha assim, eu digo Pronto, perdeu Como foi que ele fez? Ele fez assim o Neymar Aí deu uma paradinha Eu digo, meu Deus do céu, esse homem não pode perder Esse pênalti aqui, nunca Mas graças a Deus Então, depois de levar de sete da Alemanha Hoje o Brasil voltou, foi pra descer A gente está de alma lavada Então bora beber, bora beijar na boca, bora dançar forró Gente, essa música é a música nossa A gente agradece a todas as bandas que estão tocando Obrigada de verdade Sabadão, música do Canário Jorreiro Vocês estão consumindo a nossa música E a gente está gostando de verdade A gente vai ensinar pra vocês, é assim, ó É sabadão, fim de semana chegou E vai rolar a parra no sentido do meu amor Sabadão Ela é linda, ela é assim Só mais uma vez, só pra você, ó É sabadão, fim de semana chegou Vai rolar a parra no sentido do meu amor É sabadão E vai rolar a parra no sentido do meu amor Vai, 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 vai Simbora Cacanares, hein Nome de HD, profissões e eventos Rapadora, cd, gravando tudo É sete e quarenta anos de emancipação política, minha gente Fora Caribe Fora Caribe e Açú Fora Caribe e Açú Fora Caribe e Açú É verdade Quando eu olho você já sumiu O mundo diz a água e a bicha caiu Tô sozinha, chanado, sofrendo Tô sozinha, alinei Você aparece e o coração não obedece Se é pra sofrer, não quero te ver Sai da minha vida e vem Ou some, ou soma, beche de drama Ai você some, nem lembra o meu nome Valeu, irmão Somar, desculpe desse jeito, não se não dá Pra amar, pra amar para dar a pegada aí meu parceiro, Rafael Brilhante aquele beijo vai descer, vai descer, bárbara oh, 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 oh Rafael Brilhante para a paraca Um, dois, três, vai como já virei Todos de uma vez pra acabar Eu quero ver essa mágoa não passar Eu quero ver a tristeza quando o corpo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tava vendo Eu tô pagando, tô cair o nome dele E o maciante Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente A minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas doentes e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Um, dois, três, quatro, como já virei Todos de uma vez pra acabar Eu quero ver essa mágoa não passar Eu quero ver a tristeza quando o corpo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tava vendo Eu tô pagando, tô cair o nome dele E o maciante Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente A minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas doentes e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Só quem tá solteiro joga a mão no céu Aê, vai, vai, vai Rapaz, dura, acendei Rapaz, dura, acendei Vai lá que todo mundo sabe que eu vi no interior Me criei na fazenda, sou pra tudo, sim, senhor Tu tá rindo, ó, de respeito, meu sertão Aqui é diferente, nós é uma vez, ó Todo mundo sabe que eu ri no interior Me criei na fazenda, sou pra tudo, sim, senhor Ainda de respeito, aqui é diferente Abraça pra galera de Ararimpe Invejou-se que é doido O vaqueiro atualizado O vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá chorado O vaqueiro atualizado O vaqueiro virou playboy O vaqueiro atualizado O vaqueiro virou playboy Vai descendo, vai trabalhando O vaqueiro carcarabri Simão, o vaqueiro Vai lá que todo mundo sabe que eu vi no interior Me criei na fazenda, sou pra tudo, sim, senhor Tu tá rindo, ó, de respeito, meu sertão Aqui é diferente, segura o velho, segura o velho Todo mundo sabe que eu vi no interior Me criei na fazenda, sou pra tudo, sim, senhor Tu tá rindo, ó, de respeito, meu sertão É maduro, cê degravando tudo ao vivo Vai, priminha Vai, vai, vai Olha o vaqueiro carcarabra Invejou-se que é doido, já sabe O vaqueiro atualizado É o Carilhaçu O vaqueiro atualizado Olha o paredão, toca no paredão, caixão O vaqueiro atualizado O vaqueiro vira o playboy O vaqueiro tá aí chorando O vaqueiro atualizado O vaqueiro vira o playboy Ao vivo, ó, vai Vai trabalhando, vai trabalhando, meu parceiro O vaqueiro Vai Tô premiado O vaqueiro carcarabri Ao vivo Vai descendo O vaqueiro carcarabra Vai descendo Fica madriciano de agora, ladies Só que eu, meu, só vai, mero Pau, pau Pau, pau Tu é pau Pau, pau Esse chão é pau Pau, pau Essa galera é pau Pau, pau Pau, pau Pau, pau Pau, pau É só ligado A padrinha descendo A barriga é embaixo Ela me dobrada Com o meu paredão Que é só da hora Descer até o chão Se eu desligar o chão Ela vai dar a hora de choro Se eu ligar o som Pra tirar foto Dá certo Só não posso falar nada Pau, pau O meu som é pau Pau, pau O meu mundo é pau Pau, pau Todo mundo é pau Pau, pau Essa galera é pau Não tem que ser A profissão de eventos Essa é a canalha Eita, festa boa Da ambulância De Fortaleza Para todo o Brasil São 140 anos, meninos A vida Pau, pau Meu pai tá preocupado Que eu bebo a semana inteira Eu vivo e embriagado Já tô ganhando em bebedeira Mas não é isso não Pode ser como a pariu Quem gosta de beber Levanta o copo Eu vou bebendo água de vazio A galera secando os copinhos Eu vou bebendo água de vazio Co, 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 co Co, 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 co Co, 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 co Juro Pá, pá, ô Peca pau O meu pai tá preocupado Que eu bebo a semana inteira Eu vivo e embriagado Capac vaccine Mas não é isso, não pode se acalmar pra isso Quem gostou de beber, levando o copo Vai descendo, vai descendo a bola Vem, quer subir, quer descendo a bola Ô, só bom, menino Ô, banda boa Rapadura cedente Não é, Preta? Vamos lá, meu braqueiro Eu abro a mão e puxo a cadeira do janga A luz de verão Amigo, obrigado, vaqueiro Esse é a história Vem com outro dia do estilo Tom Tornou bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma barba e deu saudade do seu peito Perto todas em paz Esse é o meu defeito 99% acho perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Já pode, elas gostam Tô namorando todo mundo 99% acho perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Eu tô namorando Cura, vaqueiro Certo, choque, é o premiado Amigo, me arranca Cadê você, vaqueiro? Eu abro a porta e puxo a cadeira do janga A luz de verão, só ela se apaixona Eu mando flor e chocolate e citar O meu maior problema O meu maior problema faz negra de coração Fico todo dia do estilo Tom Do meu bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia Deu saudade do seu peito Perto todas iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo Tô namorando todo mundo 99% acho perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo Vai Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Abraço meu amigo, birra Olha, birra, um rock Obrigado, irmão Tamo junto, bicho, né? Rapadura, se bebe Começa, galera, do rock Tchê, tchê, tchê Bora cantar! Rapadura, se bebe Levando tudo Canta comigo, meninas Assim, ó Bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando Casalzinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Toda quarta-feira E por acaso esse matel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu, céu E agora me tirou o chão Me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vinha trabalhar essa noite de prazer Pra ajudar a garadama que passa cinco minutos Caramba! Com cinquenta reais Eu já tô na cara dela ou bato em você Quando eu não vinha trabalhar essa noite de prazer Tira esses cinco segundos aqui, mano Cinquenta reais Cinco segundos E por acaso esse papel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu, céu E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Canta aí! Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vinha trabalhar essa noite de prazer Pra ajudar a pagar a garadama que lhe satisfaz Toma aqui um cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vinha trabalhar essa noite de prazer Pra ajudar a pagar a garadama que lhe satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Caiu, chão! Primeiro preto na guardião Eita, coração! Sucesso Jorge e Matheus! Eu me encontro só no rapão Se algum lugar me lembrar Troca e te rota, não nasce lá Se um perfume me recorda Troca e te marca, é só não usar Já te louco, por um outro alguém Se eu deixo de ver, é o que te descer bem Mas quando o coração Não vai te deixar louca de saudade Louca de saudade Coração vai me desejar Que queixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar O coração de coração Se algum lugar me lembrar Não vai se dar Se um perfume me recorda É só não usar Por um outro alguém Se eu deixo de ouvir É o que te convém Diz aí! Mas quando o coração Não me desejar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade Coração vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Então se vai poder trocar Eu quero ver Se vai poder trocar O coração Mas quando o coração Não me desejar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade Coração me desejar Te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Oh, pessoal, menino Trazendo o município Malandramente A menina inocente Malandramente A menina inocente Se envolver com a gente Só pra poder partir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a droga Começou a se descer Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós vem por aí Aí a safada Na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós vem por aí Nós vem por aí Nós vem por aí Nós vem por aí Aí a safada Na hora de dar uma namorada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós vem por aí 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 Malandramente A menina inocente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder partir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a droga Começou a se descer Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós vem por aí Aí a safada Na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós vem por aí Nós vem por aí Nós vem por aí Vai a safada Na hora de dar uma namorada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós vem por aí Nós vem por aí Nós vem por aí Minha mulher me deixou Mais um mês e quinze dias Depois que ela viajou Bebo cana todo dia Durmo do lado de fora Do jeito que eu tô agora Se ela voltasse eu queria Ah, voquei! Fazer um moço que é minha aqui Está estourada com várias bandas aí A rei de ouro e várias bandas Mas é música minha Beleza? Bora, Thiaguinho! Poxa, minha espola de ouro! E fora de ouro Que é o ralo, sei lá Mulher bonita Olha, meu carinho e a sua jogava no céu Diz da solteira Tocou o mundo grito Meu amigo, rapadura, CD Estourada! Vai! 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 Olha o vaqueiro a chetação Ele tem dinheiro, é o filho do patrão Do fazendeiro todo final de semana É pra vaquejada Pra achar muito dinheiro Pegar a mulherada Chapeia na cabeça Bota e estilosa Chicote na mão A mulherada endóidea O terceiro chanpeira Não quer saber de nada Para seus cavalos Vai correr Vai! 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 Correr na vaquejada Correr na vaquejada Correr na vaquejada É para seus cavalos Vai correr na vaquejada Vai! 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 Esfora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita Vaquejada E chorando Esfora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Segura premiado Vaquejada Todo mundo grita Vaquejada Vaqueira Ele tem dinheiro É o filho do patrão Do fazendeiro Todo final de semana Entra vaquejada Pra achar muito dinheiro Pegar É na cabeça Bota e estilosa Chicote na mão A mulher da vitória A mulher é vindo Desce chão, feira Não desce a peira É para seus cavalos E vai correr Vai, 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 vai Correr na vaquejada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Corre na vaquejada Vai, 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 vai Esfora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta o seu lado Todo mundo grita Aquele chão Esfora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta o seu lado Toca no paredão Que a banqueira sacará E premiado Amigo rapadura C10 História o vaqueiro Desse apremiado Chama o vaqueiro Chama Alô vaqueiro Chama do meu carinho José do Norte Crato Librejo Santo Segura meu canal Falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que eu sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha eu não roubei nada foi Deus que me deu Eu sou uma estrela no meio do povo Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada Que vira noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo que carrega a loira e que pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gachar Segura o vaqueiro mais premiado do Brasil Raqueiro Carcará Puxa meu vaqueiro Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que eu sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha eu não roubei nada foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada Que vira noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo que carrega a loira e que pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gachar E já tão me chamando de vaqueiro doido Na rede rasgada Sou prego batido Sou ponta virada Doido por balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim É a banda do saqueiro do Brasil Eita premiada Do vaqueiro Esse é premiado Do vaqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada Que vira noite de mente virada E não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo que carrega a loira e que pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não vai trabalhar E já tão me chamando de vaqueiro doido Na rede rasgada Sou prego batido Sou ponta virada Doido por balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser Olha a pega do vaqueiro O chão fora Esse é o fone Esse é a premiada Estourado Meu amigo Rafael Brilhante Meu amigo Amil Zofino Estourado O cajueiro não dá coco O coqueiro não dá limão Eu sei como eu sei não Olha o vaqueiro sem cavalo Não derruba boi no chão Começou a maquiagem A galera acompanhada Eu aqui sem você E ainda não peguei nada Só pensando em te ver Olha o sorrigo, olha a pegada no vaqueiro Não amorei o novo amor Nada deu certo O roqueiro levou o zero O loco do quem faz Zero, porra! O cajueiro não dá coco O coqueiro não dá limão Eu sei você, não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba boi no chão Eu sei você, não dá não Não dá joelho, não dá cor, porque ele não dá limão Eu sem você não dá limão Maqueiro sem cavalo, não derruba, boi no chão Eu sem você não dá limão Para Roqueiro Obrigado Roqueiro Padre Chaguinho Tchau, tchau, tchau A maqueada e a galera A patura semei, meu patrinho Sacra Tareira e Coutura Adagio, primeiro a vaquejada e Carilhaçu Dodeu Coloca o toque, meu patrinho Caralho, você tem mais que leveu Zé, coloca o toque Joga a mãozinha no seu Joga o toque O cajueiro não dá cor, porque o coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba, boi no chão Eu sem você não dá não Dá joelho não dá cor, porque o coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Aí eu passo mal, eu passo mal, meu patrão Vaqueiro cararam, eu não dá não Eeeh Mais olha, meu patrão Vaqueiro, vaqueiro Vaqueiro, pra caralho, beijo Vai trabalhando, Chaginho Vai trabalhando, amigo Dufinho Rapazinha do CD Tchon Música E quando eu entro na pichão, o gato tremei no breche Cavalo, quatro de milha, sozão na caminhona Depois com uma mulherada, cachaça dá na canela O meu caminhão, eu arracho a macela Pra ser amor com ela, pra ser amor com ela O meu caminhão, eu arracho a macela Pra ser amor com ela, pra ser amor com ela Opa, picheira, grita, vem que o boi tá na canela A reira, meu cavalo, vem ligar Eu cavalo esse lugar pra louca, macio, abril, na faixa É praça, é praça, é praça Trabalho o livro, quando abre, em Cariri Açú Vai, vai, estou Cavalo esse lugar pra louca, macio, macio, na faixa É praça, é praça, é praça Trabalho o livro, quando abre, em Cariri Açú De Fortaleza pro Brasil E quando eu entro na picha, o garoto temido brecha Cavalo, quartos de milha, sanzão da caminhona Pôs com a mulherada, cachaça dá na canela O meu caminhão, pra ser amor com ela Pra ser amor com ela, pra ser amor com ela O meu caminhão, eu arracho a macela Pra ser amor com ela, pra ser amor com ela Opa, picheira, grita, vem que o boi tá na canela Aê, meu cavalo, tá ligado Meu cavalo é chino, caba louca, macio, abril, na faixa É praça, tá ligado De Sapa, é o livro, quando abre, no raquete O marcará, vai, abrindo Cavalo é chino, caba louca, macio, abril, na faixa Cavalo é chino, caba louca, macio, abril, na faixa Olha a pegada do rock Sucesso do meu amigo Caminano do forró Bora dançar, bora bebê Corabé sonhinho Rapadura CD Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Me dei demais e você não Me expulsou e me mandou subir Tocou certo pelo duvidor Coração demorou pra dar risco Me dei demais e você não cuidou Me expulsou e me mandou subir Tocou certo pelo duvidor Quem sabe, canta aí, quero ouvir Quem chorava hoje ria Quem sorria, meu Deus do céu Aí você destrói todo esse palco E o tempo começou agora Quem chorava hoje ria Quem sorria hoje chora Pra mim passa o tempo ruim A minha vida começou a ficar boa agora Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Me dei demais e você não cuidou Me expulsou e me mandou subir Trocou certo pelo duvidor Coração demorou pra dar risco Quem chorava hoje ria Quem sorria hoje chora Pra mim passa o tempo ruim E o céu começou agora Quem chorava hoje ria E o céu começou hoje ria Pra mim passa o tempo ruim E o céu começou agora Aê, meu maquina! Meu carinho de azul! Galera de chozeiro de grato Marcando presença! Vai, papá! Tá tirando, hein! Cimenta aqui, não! Vai morrer, vai morrer! Vai morrer! Canta comigo, que é senhora! Quem me vê dançando assim Eu vou limpando você da minha vida Eu vou limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Vai pra frente, gira, gira Eu vou limpando você da minha vida Eu vou limpando você Fora, minha avó! Vai, 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 canários do reino! Lavadora, cd, gravado tudo Meu parceiro Rafael Brilhante Quero beijo! Canta assim, ó! Tô vendo aí, pensei de te avisar O mundo chega Palmas pras voltas que o mundo dá Palmas pras voltas que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo Cê veio e sujou Mas você ainda sobra, eu vivo em meu medo Por isso comprei um pano de chão E um detergente Pra detergente Eu vou ser prazer Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu vou limpando você da minha vida Eu vou limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu vou limpando você da minha vida Eu vou limpando você Poxa minha bola, canário, seu reino ao vivo Que fortaleza para todo o Brasil! Tá vendo aí, pensei de te avisar Palmas pras voltas que o mundo dá Palmas pras voltas que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo Cê veio e sujou Mas você ainda sobra, eu vivo em minha mente Por isso comprei um pano de chão E um detergente Pra detergente Pra detergente Quem me vê Mão pra frente, gira, gira Eu vou limpando você Eu vou limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu vou limpando você da minha vida Eu vou limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu vou limpando você Eu vou limpando você Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, 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 gira Eu vou limpando você Eu vou limpando você Eu vou limpando você Mão pra frente, gira, 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 gira Pensei que só tava alimentando Pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor Tô guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por vontade outra vez Foi eu não, filha Só dá pra saber Se aconteceu Eu vou limpando você Mão pra frente, gira E assim, ó É E na hora que eu disse Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse a perdoar No mundo sérios Mocos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse a perdoar No mundo sérios Mocos bons amantes No mundo sempre vamos bons amantes É o fim daquele medo Ah, esse nome pode me reconhecer Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de vida Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Canta Caririá, sou pra mim assim, diz É, e na hora Rapadura, seu Deus É o que eu imaginei Se eu souber assim, eu pego antes Eu vou criando como os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber assim, eu pego antes Eu vou criando como os bons amantes Agora é só no fresco É porque mundo é tudo É, e na hora que eu cura a minha cabeça Ia, e na hora que eu gosto Ia, e na hora que eu faça Vá pra adoro a CD, gravando tudo Eu tô dormindo no banco de couro E aí? Janela é o teto solar E o porta-malalinha? Vai! Vamos, bebê! Vamos, bebê! Trabalha tudo! Vamos, bebê! Eu adoro, vai! Vamos, bebê! Vai, desce! Vai! Chão, chão Vai, minha palma! Chão, chão E com a mão não manda Vou te gostar, chão Chão, chão Vai! Chão, chão Já não é o chão Chão, chão Vai! E com a mão vai pra Sacanagem, hein? E o porta-malalinha? É para todo o Brasil O meu carro virou até Vamos beber, vamos beber, meu carro tá preparado Adoro, vai, pira a parada, desce, desce Chau, 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 chau Chau, 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 chau Dessa até o chão, chau, chau, chau Dessa até o chão, chau, chau, chau Vem a metadeira, show, vai! Rafa, dura, cê, desce Ui, papá, bota naquele brega bem gostoso Rapadura, cê, desce Agora que o negócio vai... Olha, agora que eu quero ver, o povo vai beber e é muito Não é pouco, não Rapadura de açúcar E é bom Grava natural mesmo Poxa, Tiaguinha, hein? Ô, Rua, minha gente, que amada difícil Bebe, bebe Assim, ó Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano que eu te procurando pra dizer Hoje a faça vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento da vista feliz achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me lembrar Com certeza ele vai atrás, mas como outro intenso Mas em casa, sem fome, você é a única opção E agora será que aguenta a faça assim? Se sabia de tudo, se vir a culpa não é fim O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as balas pra fora e ele vai sair chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai ligar De um traidor Carinha Sul, canta que eu quero ouvir Vai! Bota aí! No papel, estou te expulsando no meu coração Assuma as consequências dessa traição Fiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ela que vai enganar E aí, você não? Eu duvido a você mudar Como diz minha mãe Pau que nasce torto, morre torto e não se abruma Essa aqui, ó Só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Bora, Rocha! Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto com você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando eu te vejo com ela Minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando Oh, meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Três vezes na semana Vai! E a gente faz amor Me diz que eu sou seu amor E vai embora Antes do dia amanhecer Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Você é a casada Eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é a casa De quem vai perder Mas eu amo você Você e ela Não tem nada a ver E aí, e aí E aí Sou mais eu e você Chega no mais sucesso Chega no mais sucesso Tá, Matheus Essa também tá Tô me escorando A caminheta Confesso que eu quase caio na cadeira E esse gassou Não me ajude Já tô se abenço A saideira Já vi o meu desespero Aumentou o volume Na televisão Sabe que eu sou viciado Eu vou ouvir Pra sua semana A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando Da gente fazendo amor Celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação de amor Seria enganou Seria enganou Canta aí, canta aí, canta aí Vai Gassou E o coração não aguenta Desse jeito Você me desvanda Cada dose Cada conta E os dez Você aumenta É só um trago Rapadura CD Já foi a brilhante Meu parceiro Chegando mais sucesso Ah, meu preto Essa é o balançado É o melhor balançado De lá O mundo Não tem nada pra dizer Talvez você não fosse entender E o melhor pra nós Eu nunca pensei Que eu quiseria assim tão perto Mas só sei que sendo sincero Eu já esperei demais Eu Tentei ser Pra sua vida Alguém raro Mas o certo Pra você tá errado Eu fiz tudo O que você pediu Pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia Um novo plano E você Só queria um momento Uma noite De prazer Diz aí, diz aí Venta, me diz o que, amor Que até agora Eu não consigo entender Se eu fui o que muitos nos procuram E de isso tem amor pra você Quantos caras são você vai ter que brincar Quantos anos você vai dizer pra Você é uma boa aqui na sua frente E de isso tem amor pra você E aí 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 Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo que outras bocas por aí Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Se tá na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa Essa vez se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando o beijo morre a boca dela Fala besteira no meu filho Como faz comigo tudo que eu preciso Essa vez se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela Para dançar Para dançar Para dançar Eu errei quando não acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa em que vai ser Para aquele restaurante Esse amor Se mora meu povo Se mora meu carilhaçu E aí Marqueja no restaurante Qualquer pessoa apaixonada Fica certo E incapaz de aceitar Você não se com mais dúvida Só pensa que vai se apaixonar em carilhaçu A terra da mulher bonita Se mora meu povo Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Mas o meu coração Abandonado Sofrendo carente Sem amor Nada vou lhe dizer Você soube fazer E ganhou Eu comecei a gostar Quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Da lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Não é possível Eu não encontro outra pessoa Boa que esteja a dor E melhor do que você Bora rapaz Eu vou lutar Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Boa que esteja a dor E bem melhor do que você Parava aqui Não me faça sofrer Essa é a pegada Mais segura do meu Brasil É que analisa o reino Menino Puxa o falo e mexe Tô aí Segura meu chardinho na batalha RDB Caiu grita Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora O padrão é a força Deixei a mulher que eu amo Esperando por mim Na estrada só a salida Ela é minha companheira No volante pensando nela Vamos recordar Para o baqueiro O caminho vai rodando Não vai lembrar nada Que a velocidade não tem mais parada Coisa mais linda do meu carinho de azul Os braços do meu carinho de azul Os braços da moradinha Os braços da moradinha são melodia E ficou gravado no meu carinho de azul Segura, veste do meu carinho de azul Segura, veste do meu carinho de azul Esse é a forrozeira Agora a vaqueira estoura A saudade que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo Esperando por mim Na estrada só a salida Ela é minha companheira No volante pensando nela Como é que o nome me pede? Vai ganhar nada Não vale pra nada Velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma que a ser No braço da moradinha É esse pior que eu vou pensar E o gravado no meio O chupone mexeu aí Eita, povo forrozeiro Vai! Eu vai quero cargar lá Esse é canário do rei De Fortaleza pro Brasil Vem bom! Cheio de negócio Vem bom! Vai! Rapa do descender Segura a bandeira Vai trabalhando Vai trabalhando O vaque! Vaque de Juazeiro de Crato Quando o claro do sol vai espertando Por detrás da montanha não dá serra Abra a porta e sentiu da terra Tô comigo, tô cantado chegando Bota a cela no longo do gamão E depois de tomar o meu café Ô garim, eu tô de muita fé Eu vou levando minha vida de gás Sou vaqueiro e fico apaixonado Olha que eu sou silvete Sou vaqueiro e fico apaixonado O forró em Carilhaçu O que eu olho de barulho certo Eu ando comendo na colina O sorriso toda da menina Eu seguindo que tem seu coração Meu forró é a festa de São João Sabe Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Bebe dois dias, sou pecada Eu sou vaqueiro e fico apaixonado O forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro Segura, mestre, costura, vaqueiro, costura Eu sou vaqueiro e fico apaixonado O forró, vaqueiro, solta e tatuá Viva mi choque! Ricamaba! Olha que todo tempo Enquanto vem pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboço É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboço Olha que todo tempo Enquanto vem pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboço É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboço É pouco pra dançar Com meu vizinho É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboço É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboço É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboço Baixou o tempo, quando o pé pra mim é pouco Vai dançar com o meu vizinho Eita forrazão! Eita! Fica palco! Olha aqui, tá cantando o tempo, quando o pé pra mim é pouco Corre, vai! Arramo aí! Jovem Goiás do Paraíba! Oh, oh! Mano, peçamos na pegada do baquete Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, eu vou até, só uma separação Pra não viver igual a doce, é distinto Mas que a boca é de uma puta Vai! Olha aqui, tô do tempo, quando o pé pra mim é pouco Vai dançar com o meu vizinho numa sala de repouso Já falei que tô do tempo, quando o pé pra mim é pouco Vai dançar com o meu vizinho Vai, amigo Paulo Ai! Dá uma fortaleza! Vai, vai, vai! Vai, vai! Quebra o racão! Eu digo assim Olha! De carinhaço pra sair do grato De grato pra sair do joazeiro Forró que só preta, só amanhecer o dia Encanar e zurra! Forró que só preta, só amanhecer o dia Se amanhecer o dia, senão não tem valor Forró que só preta, só amanhecer o dia Se amanhecer o dia, senão não tem valor E o amigo toca do homem do privilhado E o bom dessa festa é só de manhã Se amanhecer o amigo toca do homem do privilhado E o bom dessa festa é só de manhã Com um xixu no ouvido de quem ama, quem não quer Quem é que não gosta? Quem gosta do dia no toque do sereno E o dia a gente ama E as meninas chamam Chalde pra comer batom E Chalde, nega, é o Luberto e Roca! Rapadura, sim! É pra comer batom É pra comer batom As meninas tão chamando Pra comer batom É pra comer batom As meninas tão chamando Chalde pra comer batom É pra comer batom As meninas tão chamando A carne de açúcar O peixe dourado Camargo sorreiro Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre desistar Posso atender seu recado Atender seu pedido Mas esqueceram O bobagem Oh, coisa linda Oh, o sonso é o meu Te busco e te caço E nos meus são de novo Beijo e te abraço Mas quem danca Essa música de verdade É o Jair Milchê Ainda ontem chorei Saudade É lenda carta Sentindo perfume Mas o que fazer Com essa dor Que me invade Mata Esse amor Eu me mate É muito fácil Baixão se fingindo e bebo Com o copo na mão Desce Caindo 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 Olha assim Com o copo na mão Desce de qualquer jeito Olha que todo mundo sabe Que eu sou desmantelado Eu inventei uma onda Pra ninguém ficar parado Todo mundo sabe Todo mundo sabe Que eu sou desmantelado Eu inventei uma onda Pra ninguém ficar parado É muito fácil Baixão se fingindo e bebo Com o copo na mão Desce de qualquer jeito Caindo, caindo Caindo, caindo, caindo Caindo, caindo Caindo, caindo Ô cara de assunto Com o copo na mão Eu me faço Caindo, caindo Caindo, caindo Caindo, caindo Caindo, caindo Com o copo na mão Desce de qualquer jeito Caqueiro Eu chamo o saqueiro Estoura Olha que todo mundo sabe Que eu sou desmantelado Eu inventei uma onda Pra ninguém ficar parado Todo mundo sabe São desmantelado Eu inventei uma onda Pra ninguém É muito fácil Baixão se fingindo e bebo Com o copo na mão Desce Caindo, caindo Caindo, caindo Caindo, caindo Caindo, caindo Com o copo na mão Desce de qualquer jeito Caindo, caindo Caindo, caindo Caindo, caindo Eita, nega É só estourar Chama o raqueiro Ai, que seu caralho Cadê as mulheres apaixonadas Pra me ajudar a cantar Essa música aí Só quem tá bebendo Levanta o copo aí Levanta o copo Me ajuda a cantar Que eu não sei essa música Não sei, não vou mentir Mas acho que devia Te dizer mais vezes Que te amo e que te quero Mais que qualquer coisa Por essa noite Vem morar aqui E já se apaixonou aí Gente que chega e muda Os planos da gente Faz a nossa vida Caminhar pra frente Não sei pra onde Se dessa vida Nada se leva E no fundo Todo mundo espera O amor que vem abraça Que eu não vou Recompreender Joga em mão Gente que vem Bateu O amor da sua vida Sou eu Tudo que é meu Hoje é seu E o filho precisa rimar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Os meninos do Ponta da Serra Eita, assiste a nada Eita, vaqueiro, rei cacará Vai, premiado! Rapadura, você vê aí Tem gente que dizia te dizer paciência Que te ama e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vou ficar em Caririastu Tem gente que chega e muda os planos da gente E agora eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem abraça ao mar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu O filho precisa rimar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu O filho precisa rimar Eita, mega som Segura o vaqueiro, cacará O que é meu hoje é seu O que é meu hoje é seu Eita, mega som Caso vosso Menoso e sombra não Não mude o pote Nem pinte os cabelos Você faz folhas Sem seguir modelos Trangas pulseiras Em brincos fracos Você mudou joias Essa joia é Eu tenho medo de você E a outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Alô Corrinha Aline Fernandes As mulheres mais top De Fortaleza Opa da boa E aí Ganta comigo assim ó Que bom e você Se você teve a chance É nome pra quem desperdiçou Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Me diz pra que que vou continuar Vai insistir com esse amor Vai insistir com esse amor Que só me fez chorar Chega eu quero mais pra mim Não adianta vem pedir perdão Se não cuidou Se não cuidou Só maltratou Ele e o meu coração Agora esse jogo virou Eu vou viver longe de ti Sinto mais não falta Pode parar com esse amor Pode parar com esse barulho E por que você morre de amor Se você teve a chance Se você teve a chance Então pra que desperdiçou Chega não dá mais Eu já te esqueci Eu quero encontrar Eu quero encontrar a vez Que possa me ajudar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou É o melhor vovó do Brasil Se não valorizar Com certeza você vai me perder Eu sei que eu te amo sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que vou dizer Se amo mais do que a você Por que? Vocês não comem os sentimentos Depois voltou com seus amentos Mas agora eu vi Que não vale a pena A minha lindinha de um Toda vez que eu te aceitava Você brinca e afrontava Só eu sei o que você sofre calada A fatura, cd, gravando tudo Amo, amo você E se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você E se não valorizar Vai me perder Entreguei meu coração A fatura, cd, gravando tudo Foi uma ilusão pra mim Bora, Verônica Sinto muito o meu amor Mas o seu tempo passou Por que? Porque vocês não comem os sentimentos Depois voltou com seus amentos Mas agora eu vi Que não vale a pena Que a minha lindinha de um Toda vez que eu te aceitava Você brinca e afrontava Só eu sei o que você sofre calada Vai aprender se não valorizar E diz Amo, amo você E se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Se não valorizar Vai me perder E,ê, e, 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 e Eu não sei se eu lembro essa daí não A da Correia eu lembro A da Correia eu lembro Segura aí meu barco Olha Aê Ô metade E deixa disso Eu nasci pra te amar Você sabe muito bem Que eu vou voltar Se a saudade Te queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol Em mim também Eu sobrevivo Desse amor Acredite por favor Não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar Paraíso é uma flor Como o pé da lação Mas olhar o céu azul E dizer I love you Oh ciúme E essa sua obsessão Pode aos poucos Pode aos poucos me deixar Mas olhar o céu azul E dizer I love you Tem uma subida Tem uma subida aí né Tem uma subida assim aí menino Segura, 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 segura Vai Tiaguinho Chega de mentiras por favor Melhor é uma subida Melhor é uma subida O meu coração O meu coração E me dançou Essa solidão Essa solidão Rapadura, segura, 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 segura Você se foi Nem sequer olhou pra trás Usou e abusou Dessa paixão Desse amor E eu fiquei aqui E essa dor E me ensa me partir Rapaz, você deixa a mão do tudo E aí? Vem, 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 vem assim ó É tarde demais O amor você baixeu Pois não digo O pedaço de mim Agora vem Pregindo pra voltar Não dá mais É tarde demais O amor você partiu Pois não digo O pedaço de mim Agora vem Pedindo pra voltar Não dá mais Vambora fazer sabadão pra galera Vamos gente, sabadão música nossa Vambora, vambora Pensa do coração Sucesso do caralho hoje Olha o solinho do poder Valer, valer Essa aba tá um fim de semana, chegou Viva a lá, 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 no sítio do meu avô Olha que essa aba tá um fim de semana, chegou Viva a lá, 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 no sítio do meu avô Valeu gente Valeu Cariri Azul No grupo do WhatsApp, todo mundo tá falando Que vai ser diferente, olha o que estão comentando A galera tá no clima, tudo esquematizado Viva a lá, no sítio, todo mundo convidado Regulei meu paranormal, já comprei a bebida Mandei, enchei a piscina e convidei as meninas Só vai ser nacionada, só só que existe Até pra sua aniqueta, só já mandei o convite Essa aba tá um fim de semana, chegou No grupo do WhatsApp, todo mundo tá falando Que vai ser diferente, olha o que estão comentando A galera tá no clima, tudo esquemado, sabe? Falaram se todo mundo convidado Revoi meu paremão, já acompanhei a bebida Mandei cheia a piscina, informei bem as meninas São as inestinadas, as pastores que existem Até pras planiquetes, eu já mandei É sabadão, fim de semana chegou E vai larapar no sítio do meu avô Olha que é sabadão, fim de semana chegou E vai larapar no sítio do meu avô Sá, sá, sabadão, fim de semana chegou E vai larapar no sítio do meu avô Olha que é sabadão, fim de semana chegou Agora eu vou matar o pato em Fortaleza Vá para o descender Eu tô na vida solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado Tô na vida solteiro, larguei a de casado Hoje eu sou meu amigo rapadura, seu Deus Solteiro do gato, solteiro do gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor E começou a vaqueirinha pra fazer amor E começou a vaquejar de uma disputa Fogado, cavalo, vaqueiro, vaqueiro, cavalejado E entrando com pé de sombra, ver quem derruba Tô seguindo o gato, tô vendo o gato Quanto as vaqueirinhas pra fazer amor no mar A neva só tem gênero Tô na vida solteiro, já larguei a de casado Tô na vida solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado E eu vou solteiro do gato, solteiro do gato É premiado, solteiro do gato, solteiro do gato O vaqueiro mais premiado do Brasil É meu vaqueiro, carcaral Diretamente de Caririassu Vai ver o mega som É o pipoco do turrão do Cariri E começou a vaquejar de uma disputa Se rata, gado, pra valo, vaqueiro, vaqueiro, cavalejado E pra ver quem derruba o boi Eita, porrazinho! E quando estou lá, vaquejado, uma disputa E pra valo, vaqueiro, vaqueiro, cavalejado Também a mulher já tá entrando na competição Pra ver quem derruba o boi Ganha meu coração E eu vou solta o gato, solta o gato, solta o gato Manda a zagueirinha pra fazer amor no mar Eu vou solta o gato, eu vou solta o gato Eu vou levando a zagueirinha pra fazer amor no mar Pega a mãozinha, eu não sei! Eu tô na vida solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmatelado Eu tô na vida solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmatelado Eu tô na vida solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmatelado Hoje eu sou... Valeu moçada, valeu Caririassu Vem o forroção, assadinha, assadinha, assadinha Olha a pegada no vaqueira, caralho Aita, forroção, premiado É o vaqueiro mais premiado do Brasil Sucesso, moço, sucesso nosso Olha a pegada, olha a batidão, olha o suí Vem o forroção, faz barulho, aê